Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre tudo, tudo que a gente precisa pra poder ser feliz no amor. Na real não é só no amor, é na vida, cara. Quando se trata de amor romântico, né, o amor entre duas pessoas ou mais, a gente acaba confundindo porque envolve outras pessoas e a gente acaba confundindo tudo. Quando é nossa carreira, nossos sonhos ou a nossa relação, com a nossa família, com amigos e tal, a gente sabe que é uma coisa nossa. Agora quando envolve o amor por causa do romantismo, a gente acaba misturando tudo e achando que os dois são um só, sabe? A gente confunde. Mas eu venho aqui te falar, cara, que a principal coisa pra tu ser feliz no amor é se conhecer. Se conhece, cara, se conhece. Aí tu vai me falar assim, tá, mas eu me conheço. Conhece mesmo? Eu, cada dia que vai passando, cada mês que vai passando, cada ano que vai passando, eu tenho pena de mim no passado. Eu penso, cara, ano passado eu achava que eu me conhecia, eu não me conhecia. Mês passado eu achava que eu me conhecia e eu já não sou a mesma pessoa. E ainda bem, e você também não. Então tá tudo certo, né? Quando eu falo se conhece, eu tô falando uma coisa que é o seguinte. Pra Freud, por exemplo, a nossa mente, a nossa psique, independe do nosso sexo. Como assim, tá? Pra ele, algumas mulheres, elas eram masculinas quando se relacionavam e alguns homens eram femininos quando se relacionavam. Porque Freud defendia que a nossa psique, ela é formada lá na infância, lembra? Quando a gente tava sendo criado pelos nossos pais, eles foram passando algumas coisas pra gente. E a gente ia observando o mundo e absorvendo tudo, tudo que eles iam fazendo, né? Então ali formou a nossa psique feminina ou masculina na hora de relacionar. Então significa que você pode ser uma mulher, mas com pensamento masculino, e você pode ser um homem com pensamento feminino em relação a tudo que eu vou falar aqui. Então vamos fazer um exercício aqui, eu e vocês. O exercício é o seguinte. O que que tu brincava na infância? Vai, relaxa aí, tira esses problemas aí que tu tá pensando agora na cabeça. E lembra do que que tu brincava na infância. Tu brincava com boneca, que era tu dando amor e recebendo amor daquela bonequinha? Ou, às vezes, eu não brincava de boneca assim, tá? Eu nunca fui mãe das minhas bonecas, eu brincava de boneca, mas eu era professora das bonecas, olha que louco. Tu brincava com ursinho de pelúcia, gostava de ursinho de pelúcia, que é aquela coisa, né? Meio carinhosa, meio de dar e receber amor também. Dar e receber carinho, na verdade, né? Dar e receber um dengo, sabe assim? Dar e receber cuidado. Era disso que tu brincava? Ou tu brincava com o carrinho? Já viu criança brincando com o carrinho? A criança tá lá brincando com o carrinho, né? Às vezes ela pega o carrinho na mão, esse aqui é o carrinho, né? E ela fica ali, ó, focada só na roda. E o foco dela é ela em relação à roda, e a roda girando e tal, ou então aqueles carrinhos de fricção, né? Que daí vai, e é totalmente diferente, não tem esse lance amoroso com o brinquedo, sabe? É diferente a relação da criança com aquele brinquedo. É diferente da relação de uma boneca, por exemplo, que tu realmente cria um laço, um carinho, um laço de amor. Às vezes não precisa nem ser uma boneca. Sabe aquelas crianças que não sabem sair de casa sem tal coisa, uma fraldinha, um travesseiro, um, sabe? Cria um vínculo, cria uma relação de amor ali com aquele objeto. Você era essa criança ou você era aquela criança que ficava brincando de caminhão, carrinho e batida, e bonequinho que criava história, mas não tinha vínculo com o bonequinho? Sabe aquelas crianças que tem um monte de cacalhadinha no bonequinho, sei lá quem brinca, mas não tem um carinho com aquele bonequinho em específico, não tem uma relação ali de troca de carinho com aquele. O bonequinho tá ali na historinha pra ele brincar e deu. Já largou o bonequinho e já era. Qual era a tua relação com os seus brinquedos? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, deixa aqui nos comentários pra vocês irem se conversando também, pra vocês saberem qual que é o jeito de um, qual que é o jeito do outro. Sabe, rola um crush aqui nos comentários, né? Não custa nada. Eu anotei aqui os jeitos de amar masculino e o jeito de amar feminino pra ver se vocês se identificam com determinadas características, tá? Ai, Tata, tá bom, entendi, beleza. Brincava do carrinho. Não, Tata, eu tinha um sinto pelos sãos de grudada, tá? Entendi, tá? E aí? E aí, seguinte, olha só a familiaridade. As pessoas que brincavam com o carrinho, elas têm um jeito de amar masculino. Não é bem o jeito de amar, mas o jeito de interpretar o mundo. É por isso que tem esse negócio que carrinho é coisa de menino e boneca é coisa de menina, entendeu? Mas isso tá errado por esse aspecto que eu acabei de falar. A Freud já estudou isso há muitos anos atrás, já trouxe pra gente que mesmo sendo homem, você pode ter a psique feminina e mesmo sendo masculino, você pode ter a psique voltada pro lado masculino. Então, pra tu amar e pra tu receber amor, é muito bom tu saber o teu jeito, tu saber como é que funciona a tua psique, saber se ela vai ser complementar a psique do outro, do teu parceiro, da tua parceira, sabe? A gente esquece desse tipo de coisa, de entender, de conhecer a gente e deixa passar. E aí, às vezes, vai errando, repetindo padrões e vários relacionamentos e não entende porquê. Por que não se encaixa a parada, cara? Ah, uma coisa muito importante. Essas psiquês não significa que tem que ser uma psique masculina ou uma psique feminina. Apesar de que elas se complementam muito bem. Então, no caso, podem ser dois homens, cada um com um tipo de psique, pode ser duas mulheres, cada um com tipo de psique, ou pode ser um homem e uma mulher, cada um com um tipo de psique. Até o homem que eu psiquei feminina e a mulher com a psiquei masculina trocado, entendeu? Então, é o seguinte, a psiquei masculina, ela não é integralizada, vamos dizer assim, é assim a palavra? Como assim, Tata? Assim, ó, ela não vê as coisas como um todo, como a psiquei feminina vê. Ela vê por partes, ela vê por etapas, ela vê um beijo, um carinho, um olhar. Os homens gostam muito do olhar. A principal característica dos homens é o lance visual. Não só o olhar, por exemplo, da pessoa, do parceiro dele olhando pra ele, mas também deles olhando. Os homens são muito... Os homens que eu tô falando é a masculina, tá? Tem a psiquei visual muito forte. E aí? Deixa aqui nos comentários. A sua psiquei é muito visual, é muito assim, ó, pra te dar aquele calorzinho. É mais visual se tu vê alguma coisa, te dá um negocinho ou não. Ou tu prefere o olfato, ou a audição. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, que é muito legal. Vou botar no card aqui em cima, se vocês quiserem ver. É um vídeo muito legal de autoconhecimento também, pra você entender melhor você, entender seu parceiro, enfim. Entenderam a associação com o lance do carrinho? A brincadeira do carrinho ali é visual, cara. Ele tava brincando, tal. Não tinha todo o envolvimento emocional. A psiquei feminina, ela já tem esse lance do todo. Ela já quer que a pessoa seja... Ai, tá. Eu vi alguns depoimentos, tava lendo agora uns depoimentos de mulheres casadas e tal. E o problema da mulher é a insatisfação. Ela tá sempre insatisfeita com alguma coisa. Porque ela quer o todo. É por isso que por muitos anos, muitas mulheres, elas faziam de tudo, entendeu? Elas eram boas mães, boas donas de casa, boa parceira sexual, boa cozinheira. Boa pra dar ajuda com os negócios, ajudar o homem por trás das finanças e tudo. Boa em tudo, porque a gente exige isso dos homens. Eu me identifico com isso, eu me identifico com esse tipo de psique, eu sou muito feminina. E aí, quando eu vi o lance da cobrança, eu pensei, cara, é muito eu, muito eu. A gente exige muito do parceiro. E isso é curioso, né? Isso é meio desgastante pro outro lado também, mas enfim. E aí, fazendo a associação com a boneca, com o cinto de pelúcia, com aquela coisa toda que eu falei, tem esse lance do amor eterno, do amor de mãe, sabe? Por isso que a mulher, ela é julgada mais romântica, porque ela tem esse lance. Ai, conheceu, vai casar e quer pro resto da vida. Não todas as mulheres e não em todas as situações, né, gente? Falando assim, em termos de estudo da visão da psicanálise da parada, uma visão bem rasa, tá? Bem rasa mesmo, isso é só um conceito que eu peguei e tô destrinchando aqui basicamente pra vocês. Tem muitos outros. E o lance de amar feminino também tá associado mais à audição. Então, por isso que mulher gosta tanto que você elogie, que diga que ela tá linda, que diga que ela é maravilhosa, que diga que você quer acordar todos os dias ao lado dela. E por isso que ela pergunta tanto, tu me ama? Porque pra ela é muito importante ouvir o eu te amo. Pra ela, que eu diga pra pessoa que tenha, né? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Enfim, gente, compreendendo essas diferenças, é que a gente vai conseguir o resultado do amor. Sabe aquele negócio que eu sempre falo, que o amor é tu compreender os defeitos do outro, mesmo assim escolher ficar? Então é isso, é compreender, é se conhecer. Voltei lá pro início do vídeo. O ponto principal pra tu dar certo no amor é se conhecer, tá bom? Cara, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui também, dessa playlist. Não esquece de me seguir lá no Instagram, se inscrever no canal. Foi isso. Um beijo. Tchau!